Vocês conhecem essa flor bonita? Essa flor bonita, vocês conhecem? Essa flor bonita? Essa é a flor do pé de cigarro Essa daqui é a flor, é o tabaco, o fumo Esse é o fumo de rolo É o pé de fumo Esse é o fumo O fumo é pra inchar as pessoas quebraduras A pessoa está quebrada, está inchada Aí faz o chá de fumo quente com sal E passa no pé, com pano quente, cataprasma E ele serve, ele é remédio pra inchaço Esse é o pé de fumo O famoso tabaco Um abraço pra você, um beijo pra vocês do Youtube Coisa simples, mas tinha que falar Fica com Deus Um abraço universal a todos